A gente segue ao vivo com mais informações, destaques também das nossas praças. Agora nós vamos até Sinop, no estado de Mato Grosso, norte do estado, para conversar com o Waldir Pacheco e tem detalhes, informações sobre um grande destaque por lá. O uso do glifosato nesta reta aí em que se começa a safra. Parece que há uma proibição, nós vamos entender melhor sobre esse assunto a partir de agora. O Pacheco tem mais informações, também um convidado especial, né Pacheco? Muito bom dia para vocês aí, sejam bem-vindos. Bom dia, Juliana, bom dia a você que está ligado aqui no SBA. Realmente, Juliana, o glifosato ganha as páginas, as manchetes dos principais jornais, proibindo o seu uso, o que vai afetar diretamente a agricultura, que é o setor que mais cresce nesse nosso país. Aqui no estúdio eu recebo o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Wilson Redivo. Muito obrigado por aceitar esse convite nosso, é um prazer em recebê-lo aqui, bom dia. Quais são os reflexos caso essa medida se concretize, Redivo? Olha, os prejuízos são imensuráveis. O produtor não tem nem como efetuar o plantio da próxima safra sem a utilização dessa ferramenta. Essa ferramenta foi desenvolvida aos longos dos anos e culminando com o plantio direto, que é uma prática desejada e praticada por todos os produtores para melhorar as condições do solo. Nós abandonamos as grades há muitos anos, há muito tempo, foram abandonadas as grades. Condição essa que proporcionou alavancar o desenvolvimento da agricultura no centro-oeste brasileiro. Sem a utilização do glifosato fica impossível você realizar o plantio, porque você não tem como dessecar as plantas daninhas e a palhada que o produtor faz para melhorar as condições do solo. Então, é um tiro no pé. É muito preocupante, é uma medida que preocupa muito os produtores. E os prejuízos, nós não acreditamos na efetivação dessa medida, porque ela é impossível de ser adotada. Eu acho que é uma verdadeira loucura que isso venha a acontecer. O que nos admira e impressiona é que neste país uma autoridade, uma pessoa investida no cargo de juíza tenha tanto poder para poder ocasionar prejuízos dessa natureza, dessa grandeza para o país. O país tem a sua economia pautada na agricultura. E sem a utilização do glifosato fica impossível você implantar novas culturas, você plantar a nova safra de soja, que nós estamos aí há 45 dias do plantio dessa safra. E justamente no momento que a agricultura vive um grande momento com as tecnologias que estão sendo aplicadas hoje, a utilização da braquiária, a utilização mix de vegetação para fazer a cobertura do solo e trazer melhorias para esse solo, né? Justamente nesse momento, fica proibida a dessecação. É lastimável que isso venha a acontecer, que o produtor tem que queimar energia boa em cima de uma coisa ruim. Eu digo assim, você gerar uma preocupação dessa natureza em cima de uma coisa tão ruim como essa. O glifosato vem sendo usado há mais de 40 anos. Há 40 anos atrás, a expectativa de vida do cidadão brasileiro era em torno de 55 anos. Hoje, a expectativa de vida nossa é de 75, 80 anos. Se, de fato, ele fosse um produto que causasse tantos malefícios à saúde, com certeza os índices de vida da população brasileira não estariam tão altos. Então, eu acho que é um contrassenso, é uma coisa desconexa. E, de novo, eu volto a frisar, que eu acho que é impossível de ter tanto poder, uma pessoa tem tanto poder de causar tanto prejuízo para uma nação. Porque você imagina, se você não efetuar o próximo plantio da safra, e o produtor não tem outra ferramenta para fazer isso, não tem como plantar a próxima safra e implantar a próxima safra de soja sem a utilização do glifosato. Então, é um quebra-cabeça sem tamanho. Redipo, se tivesse qualquer contraindicação, esse produto está sendo utilizado em mais de 160 países no mundo todo, né, Paulo? É, mas o Brasil é acostumado a descobrir a roda, né? O Brasil tem por si só, parece que tem pessoas que gostam de reinventar a roda, né? A roda foi descoberta há mais de mil anos, mas, infelizmente, aqui tem pessoas que gostam de descobrir a roda. Então, eu não sei se isso aqui tem viés ideológico, se tem viés econômico por trás disso, mas algum interesse escuso tem. A verdade é que tem algum interesse escuso, que é o de prejudicar o país. Redivo, os produtores estão prontos agora para dar início à safra 2018-2019. A partir do dia 15 de setembro, exatamente há um mês, quer dizer, a partir do dia 16, já pode começar a plantar. E esse prazo que a Anvisa tem é de 30 dias. Vai ficar meio complicado, né? Não, é extremamente complicado e gera uma preocupação muito grande. As empresas não entregam produto, não vão entregar produto, o produtor está sem o produto armazenado na sua propriedade, está sem saber o que fazer. Então, a apreensão é muito grande, mas nós entendemos e temos esperança que as coisas se resolvam, que as coisas se resolvam, porque senão fica um impasse de como será feita a próxima cultura, como será implantada a próxima cultura. O produtor não tem outra ferramenta, não tem outro herbicida, não tem outro produto que ele possa utilizar para dessecar as ervas da Aninha e, consequentemente, ele não tem como plantar soja em cima de uma área que tem palhada, de uma área que tem vegetação que tem que ser dessecada para que o soja venha limpo, que venha numa terra limpa. Então, fica aí o impasse, né? Fica o impasse, a dor de cabeça para o produtor, que mais uma vez ele fica gastando energia ruim em cima, né? Energia boa em cima de coisa ruim e nós deveríamos estar se preocupando lá em otimizar a nossa próxima safra, gastar energia em cima disso e estamos aí perdendo noites de sono sem saber o que vai acontecer com essa medida adotada. A ProSoja Brasil, o Ministério da Agricultura, deve estar impetando uma arrumação na justiça para impedir isso aí, né, Retiro? Todas as entidades estão envolvidas, porque é muito preocupante e é uma coisa incalculável, os prejuízos serão incalculáveis se essa medida for de fato adotada. Então, todas as entidades, o Ministério da Agricultura está trabalhando em cima, todas as entidades do agronegócio estão voltadas para este fato, porque é o fato mais relevante que está ocorrendo no momento da implantação dessa próxima safra de soja. Redivo, eu não sei assim, eu acho que é uma situação muito preocupante, a agricultura não pode parar nesse momento, está vivendo um grande momento, é preocupante isso aí para o país, né, Tietchan? Ah, veja bem, a agricultura representa um terço do PIB brasileiro, gera milhões de emprego, gera milhões de receita para o governo, e a base da economia, hoje a base da economia do Brasil está pautada na agricultura, nós somos fortes no agronegócio, é a atividade que mais se destaca no Brasil, graças ao trabalho de todos, ao empenho de todos, à dedicação de todos os produtores. E a preocupação, eu volto a frisar, que uma pessoa, uma juíza, tenha tanto poder para causar tanto prejuízo se essa medida for adotada, os prejuízos serão imensuráveis, ninguém pode calcular, vai faltar alimento nas prateleiras dos mercados, o Brasil vai parar de exportar, a produtividade nossa é de 55, 60 sacros por hectare, vem para 30, volta para 30 como era nos anos atrás. Então, será que é isso que nós queremos? Será que nós queremos prejudicar ou matar uma atividade que ela tem sido a atividade que mais representa a economia brasileira? Então, são essas questões que ficam no ar, essas perguntas que ficam no ar. Qual é o interesse que tem para que se tome uma medida dessa natureza, que venha a causar malefícios tão grandes para o país? O produtor vai ficar um ano, dois anos sem plantar, vai plantar menos e ele vai passar, vai sobreviver. Agora, eu quero ver se o país sobrevive sem agricultura, se o governo sobrevive sem agricultura, se o governo consegue sobreviver sem os recursos que vêm da agricultura. Então, essa que é a questão. Então, veja como há um contrassenso enorme nessa medida. E a medida adotada não é por um conselho, a medida é adotada por uma pessoa. Então, são poderes demais na mão da justiça. Vamos aguardar para que a justiça seja feita, né, Redilvo? Agradeço mais uma vez aqui a sua participação. Muito obrigado. É o que nós esperamos, que de fato a justiça seja feita, mas de forma justa e que não nos cause dor de cabeça como está causando no momento. Ok, Redilvo. Obrigado a todos. Acabei de conversar com o Wilson Redilvo, presidente do Sindicato Rural de Sinop, aqui no norte de Mato Grosso. Voltamos a Campo Grande, Juliana. Tá certo. Obrigada, Pacheco. Um bom dia de trabalho a vocês aí. Wilson, também pela bela entrevista. E nós teremos e vamos acompanhar todos os detalhes e as informações referentes a esse assunto para apresentar para você no decorrer da semana. E aí